Já são horas com João Paulo Sousa e a Tecas. Vamos à Rádio Novela Romeu e Julieta, com José Condensa a ser Julieta e Bárbara Branco a ser Romeu. Obrigado. Ação! Romeu, leva o teu nome, e o teu nome, que não é parte de ti, leva-me inteira. Tomo a letra a tua palavra. Chama-me só o amor, e é o meu novo batismo. Dora em diante, não volto a ser Romeu. Que homem és tu que, assim coberto pela noite, te intermedes no meu conselho? Por um nome não sei dizer-te quem eu sou. O meu nome, Sagrada Figura, é me odioso. Porque é... porque é um inimigo para ti. Tivesse-o agora escrito, agora o rasgava. Meus ouvidos ainda não beberam cem palavras tocadas pela tua língua, mas conheço como soam. Não és tu, Romeu? E Montéquio! Não sou nada disso, donzela, se vos não agrada. Como vieste até aqui, diz-me ao que vens. Os muros do jardim são altos e duros de subir. Este lugar é a morte, considerando quem és. Se um dos meus parentes aqui der contigo. Com as asas leves do amor galrei os muros. Que os limites de pedra não barram o amor. E o que o amor alcança, ainda mais o tenta. Por isso os teus parentes a mim não travam. Se eles te acham, é certo que te matam. Viro! Pois sim, mas há mais perigo nos teus olhos que em vinte das suas espadas. Olha-me por bem e fico armado contra a sua inimizada. Por nada deste mundo, eu queria que aqui te vissem. Tenho o manto da noite a guardar-me dos seus olhos. E a não ser que me ames, eles que me encontrem. A minha vida acabava melhor às mãos desse ódio. Que se for à morte, prorrogada sem o teu amor. Por indicação de quem é que achaste tu este lugar? Do amor! Que a mim me mandou à procura. Ele me foi dando conselho e eu a ele dei olhos. Não sou piloto! Todavia, estiveras-te distante. Quando tu avaste a costa que o mar mais longe toca, ter-me-ia aventurado por tal mercadoria. Ouve-me bem, Fidalgo. Provar-me um... Está feito! Oh yeah! Já ia entrar no ritmo. Temos graus para baixo. Temos graus para baixo. Hoje é o teu dia, que dia mais feliz. Foi uma grande performance de... Como é que era a bocada? A Julieta e o Romeu. O Romeu. O Romeu. O Romeu e o Julião. O Romeu e o Julião. Eu, honestamente, acho que vocês estiveram incríveis. Só fiquei um bocado desiludido. Porque tu, José... Sim. Estavas com voz muito grave para a Julieta. Desculpa. Que não volte a acontecer. Deixem-me ir. Cidade FM. Se você quiser.